... com as derrotas que vem recebendo constantemente. Pra você ter uma ideia, já foi derrotado na Câmara Federal na eleição de Eduardo Cunha. E vai ser muito preocupante, porque em março o Brasil vai reunir uma grande manifestação pedindo impeachment de Dilma Rousseff. Dilma, que se cuide. Lula, que se cuide. Porque o Lula orienta a Dilma e a Dilma continua errando. E não é à toa que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, voltou a criticar em sua conta do Twitter... ... os encontros entre os advogados de defesa na Operação Lava Jato com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso... ... a que ele pede que seja demitido sumariamente, imediatamente. Olha aí, sumariamente, imediatamente. Isso é um pedido aí de Joaquim Barbosa pelas redes sociais. Repito, o Joaquim Barbosa está pedindo a demissão imediata de José Eduardo Cardoso... ... que é o chefe da Polícia Federal responsável pela investigação do Lava Jato, está aliado a ele. Isso é preocupante. Ao recorrer a políticos, segundo Barbosa, os advogados tentam corromper a justiça. Se você é advogado no processo criminal e entende que a polícia cometeu excesso, você recorre ao juiz. Nunca político, isso foi o que disse, escreveu na rede social o ex-ministro que se aposentou do Supremo Tribunal do ano passado, Joaquim Barbosa. Outra frase que ele escreveu, os que recorrem à política para resolver problemas na esfera judicial não buscam a justiça, buscam corrompê-la. É tão simples assim, acrescentou. Barbosa também ironizou as reações furiosas aos seus comentários feitos no último sábado... quando sugeriu a demissão do ministro pelos encontros com advogados. Joaquim Barbosa escreveu no Twitter, os que recorrem à política para resolver problemas na esfera judicial não buscam a justiça, buscam corrompê-la. É tão simples assim, repito o que disse Joaquim Barbosa nas redes sociais. E isso preocupa, a população está o tanto quanto desiludida, porque Dilma Rousseff traiu a nação. Ela prometeu em sua campanha que jamais ia mexer com o trabalhador, nem que a vaca tossisse. E a vaca já está tossindo há muito tempo, até tuberculosa essa vaca aí. Como eu disse aqui, olha aí. E isso preocupa, porque o trabalhador que sai todos os dias 5 horas da manhã para defender o seu pão, pegando o ônibus lotado, topic lotada, engarrafamento, almoçando mal, deixando a família ausente, para defender um salário de R$ 788,00, com desconto que fica praticamente R$ 700,00 ou R$ 600,00. E aí, a Dilma disse que não ia mexer com o trabalhador, e já mexeu aí com o poder que tem o trabalhador. Há quem diga também que existem rumores que a Polícia Federal está investigando, que a poupança será confiscada, como na época do colo de Melo. E isso preocupa. As pessoas não podem mais acreditar em nada, porque todos os dias se deparam com mentiras, falsidade, tamanha. Então a presidenta Dilma, ela está o tanto quanto perturbada, passou esse período em Aratuna, Bahia, para descansar, mas segundo fontes próximas, ela não descansou nada, está tensa, preocupada no que vai falar a nação. Será que vai enganar o povo com mais uma falácia? Então a gente tem que prestar atenção no que a presidenta Dilma vai dizer à nação, portanto, amanhã à noite, porque o que consta nas redes sociais é que ela já tomou conhecimento da manifestação de março, e vem aí movimentando todo o Brasil pedindo impeachment dela. E agora, como ela tem adversário, ou melhor, adversários na Câmara Federal, tratando-se do presidente Eduardo Cunha, isso só piora para ela. A situação dela não é boa. Ela que se segure, porque quando o povo quer, ninguém segura, meu cara, o Gilson Lemos. São sete horas e mais vinte e seis minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, e retornaremos com mais informações aqui no Jornal da Clube. Jornal da Clube Garçom, por favor, uma água. Amigo, gentileza, gelo, pode ser? Ô, garçom, oi, você consegue pra mim um canudinho? Amigão, esqueci de pedir um limão, espremido, e copo alto. Você gosta de tudo parcelado? Agora o seu seguro DPVAT também pode ser. Se você é proprietário de moto, van, micro-ônibus ou ônibus usados, aproveite e regularizar o seu seguro. nunca esteve tão fácil. DPVATseguro do trânsito.com.br Faça programas culturais com seus filhos. Visite exposições, aquários, museus, igrejas e lugares importantes da sua cidade. Mas não é só ir lá e ficar olhando, não, hein? Antes de ir, procure saber mais sobre o lugar. Pergunte, crie formas divertidas de explicar pro seu filho o que acontece ali e por quê. Você e seu filho se divertem e aprendem juntos. Precisamos de todos pela educação. Educação, mundo mais? O Brasil inteiro, ligado na clube. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas rachas e nos pratinhos e plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Trecho de conversa captado em algum lugar do litoral do Brasil. Aí, eu sou mais a rádio A. Qual é, brother? O lance é a rádio B. Mas eu prefiro a rádio A, hein? Tô, velhinho. Então bote na rádio C, viu? Rapidinho. Brasileiro tem mania de rádio. É um veículo com audiência em todas as classes sociais e faixas etárias em todo o território nacional. E a gente quer que ele esteja cada vez mais presente na sua vida. Super Rádio Clube. Sempre do seu lado. Ouça Rádio Clube em qualquer lugar, pela internet. Quando perguntar em que rádio você ouve, responda. Clube. X-H-55. 1.200 kHz. Rádio Clube Fortaleza. Quem tem clube, tem tudo. Quem tem clube, tem tudo. Super Rádio Clube. Jornal da Clube. Ligando todo o Brasil com a notícia. Jornal da Clube. Com Renato Abreu e Jonas Melo. Jonas Melo. É em 7 horas e 29 minutos. De volta com o Jornal da Clube. 7 e 29. Você está ligado no Jornal da Clube na M1200. E como eu disse a você que está ligado aqui na Super Rádio Clube. Senadores querem esclarecimento de Cid Gomes sobre a suspensão de contratos do FIES. Mas quem tem as informações direto em Brasília, a repórter Érica Crícia. Ela está lá e traz detalhes para o Jornal da Clube. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, já apresentou um requerimento a ser encaminhado ao ministro da Educação, Cid Gomes, pedindo informações sobre a suspensão de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Os universitários que dependem do FIES para pagar o curso reclamam que o programa não permite a renovação automática das matrículas nas instituições que reajustaram as mensalidades acima de 4,5% meta de inflação. E os aprovados nos últimos vestibulares não sabem se contarão com a ajuda, já que o site do FIES estava fora do ar desde o final do ano passado. Cássio Cunha Lima quer saber quantos alunos ficaram prejudicados ou ficarão sem estudar, sem o financiamento. As razões pelas quais o site foi fechado, porque não se admitem novas inscrições, porque não está sendo pago em já inscritos, o governo simplesmente desestruturou o programa como um todo e não há uma resposta que seja suficientemente clara. São milhões de vidas de brasileiros que estão a mercer da desinformação do governo. Ao lembrar que a bandeira do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff é a educação, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defende que o ministro Cid Gomes participe de uma audiência pública no Senado. Acho que pode ser resolvido numa audiência pública com o ministro da educação, Cid Gomes, com os técnicos da educação, para esclarecer isso aí. Eu acho que tem que ser esclarecido, tem que ser esclarecido, principalmente os atores de educação, é uma questão muito séria e que isso com certeza vai dificultar a vida de muitas pessoas. Então, acho que logo, logo deve ser corrigido e a vida desses jovens, desses alunos mental normal. Antes mesmo de receber as cobranças dos senadores, o Ministério da Educação informou que o site do FIES volta a funcionar no dia 23 para inscrições até o dia 30 de abril. Mas os novos financiamentos dependerão do curso escolhido e da avaliação da faculdade. Da Rádio Senado, Érica Cristian. São 7 horas e 32 minutos, essa informação é importante que o site retornará logo em breve até o final dessa semana. E o deputado Fernando Colares, de Solidariedade, está convidando através de requerimento de sua autoria, solicitando a realização de sessão especial para debater a reforma política com a participação de membros da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara Federal. Segundo o deputado Fernando Colares, o intuito é tratar objetivamente o assunto com os deputados, líderes políticos, advogados, cientistas políticos e pessoas ligadas direto e indiretamente à política no estado do Ceará. Nós temos a informação, a nossa reportagem conversou com o deputado e traz detalhes. A efervescência maior, tendo em vista uma ação ágil, prestimosamente rápida, do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que, avocando para si, nomeou uma comissão especial para tratar de todo aquele conjunto de projetos e de propostas de emenda constitucional que existem, tramitando na Câmara Federal, no que diz respeito, no que tange à reforma política eleitoral partidária. Frizo eu, que, já estando no 25º ano consecutivo, já participei de, no mínimo, duas ou três dezenas de grandes encontros e debates, mas, voltado de novo a pensar, que é, debatendo, discutindo, lapidando, burilando, que teremos uma reforma que ponha um texto vigente para o resto da vida das eleições no Brasil, eu trago esse reglimento para convidar aquela comissão de Brasília, presidida pelo deputado Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, e que tem como relator nomeado o deputado Piauiense do PMDB, doutor Marcelo de Castro. Portanto, o deputado fez esse convite, esperamos que a Assembleia seja palco desse evento, dessa sessão especial, e que se trate aí da reforma política o quanto antes, para que os nossos representantes realmente sejam comprometidos com a necessidade da população que os representa. Logicamente, isso é importante dentro do conceito da política, da boa política. E a deputada federal Gorete Pereira, que apoia a fiscalização sobre o cancelamento da refinaria, como vice-líder, a deputada federal Gorete Pereira, do PR do Ceará, apoiou em plenar a aprovação da criação da comissão externa para fiscalizar as razões do cancelamento da construção das refinarias da Petrobras, Prêmio 1 e Prêmio 2, localizadas no Maranhão e no Ceará, respectivamente. De acordo com a deputada, com o anúncio das obras pela Petrobras em 2010, muitos empreendedores investiram nas regiões próximas à construção. Com o cancelamento, as consequências para a economia serão desastrosas. Além disso, a deputada Gorete Pereira ressaltou os prejuízos ambientais, sociais e financeiros com a suspensão das obras. Por meio de dirigências, audiências públicas e requerimentos de informações às autoridades competentes, vamos mapear e conhecer os verdadeiros prejuízos para o Ceará e para o Maranhão. Atualmente, já conhecemos a perda da Petrobras de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais pelo cancelamento das obras, afirmou a parlamentar. Na oportunidade, a deputada Gorete solicitou ao Partido da República a sua indicação para a integração da comissão. Portanto, ela, como vice-líder, vai fiscalizar de perto e acompanhar o caso das refinarias da Petrobras que foram negadas aos dois estados do Nordeste, o Maranhão e o Ceará. Portanto, essa é a informação. São 7 horas e 36 minutos. Nós vamos colocar 5 ouvintes no ar para falar sobre a questão da viagem do prefeito Roberto Claudio. O que você acha que está faltando no seu bairro? Por que o prefeito viajou? Será que é uma viagem realmente que vai ter retorno para a capital Fortaleza, para a gestão dele? Quem está na linha, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Jonas Belo. Quem é? Desculpa, é o Maranhão do Monteiro. Ô, diretor, tudo bem? Tudo beleza. O que você acha aí da viagem do Roberto Claudio da Europa? Pois é, eu vou ser breve, viu, Jonas? Bom dia, por dia. O senhor Renato, onde ele estiver, e os ouvintes da Rádio Clube. Obrigado. Rapaz, o programa está bom. Eu espero que você com o Renato Abel nunca saiba da emissora aí, não, porque você estraga pesado, viu? E tem que ser assim, olha. Rapaz, eu vou dizer, há muito tempo eu vou ter o doutor Roberto Claudio, voto dele nunca mais. É igual você falou aí, pouco tempo atrás, que amanhã a nossa presidente vai dar um pronunciamento na televisão, em rede nacional, aí talvez ela venha com maquiagem para tentar enganar a população brasileira, para ganhar credibilidade, que já perdeu há muito tempo. Aí você vê aí, ó, tem muito na época que houve as eleições, muitos políticos aqui estavam aliados, aparecendo na televisão, agora estão aparecendo políticos nossos aqui, cearense, que eu conheço cearense, que eu sou cearense, aparecendo fazendo comédia, que vai formar comissão para questionar o seu que é a refinaria, e não sei, eu nunca acreditei que nunca vinha a refinaria para cá, que eu sei, eu tenho minhas fontes lá em Brasília, que o rombo estava grande mesmo, e se não fosse a polícia federal, ô, Jonathan, para encerrar, a nossa presidente, o Lulinha, que já é provado e comprovado, o povo sabe disso, uma boa paz sabe, que eles são cúmplices dessa escolhambação que está acontecendo no nosso país, e que eu toço para haver a CPI e o impeachment, porque não é inconstitucional não, cara, é da lei, porque lá nos Estados Unidos, até um presidente lá, o povo que fizeram isso aí, que tem lá, a lei lá, igual a nossa, que botaram ele para fora, aí ela fica fazendo comédia com o seu Lulinha, dizendo que não, que isso é golpismo, isso, aquilo, igual na época que eles estavam na rua, o PT, eles estão sujando o nome do povo brasileiro, que devieram respeitar o povo brasileiro, que devieram a favor de botar a pena de morte no nosso país em relação à violência, e ainda parece lá na ONU defendendo terrorista, e ainda fica ligando para o Papa, pedindo clemença, para salvar a pele do brasileirinho que foi fuzilado, na idonez, é muito engraçado o meu gosto, bom dia para todos vocês, é o rareiro do Montezio. É verdade, está aí, falando nessa questão do PT, o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, que é um gozador, está totalmente perdido, pense num prefeito sem futuro, o prefeito de São Paulo, o rapaz perdido, totalmente alienado, a onda dele é fazer pista de bicicleta, Haddad, pelo amor de Deus, macho velho, ele disse que tem o PT que tem que sofrer uma reforma profunda, para não desaparecer, agora que ele reconheceu o erro, pelo amor de Deus, o patriarca do partido, Lula da Silva, o maior mentiroso do planeta, Dilma que vai mentir, agora, quinta-feira, na televisão, para tentar enganar o povo, tenta ludibriar mais uma vez a população, para cima de mim não, bom dia, quem fala? Caleta da Lagoa Redonda, tudo bem, como é que está a Lagoa Redonda, está redonda, maravilhosa, ou está tudo sujo aí? Ah, mas cheia de pilantra, viu? É mesmo? É, 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 dá para encher carretas e carretas, viu? Me diga uma coisa, como é que você vê essa viagem do Roberto Claudio para a Europa, disse que vai trazer touros, lá de Madrid, para botar para correr atrás da negada ali na Sé, para tirar o pessoal do meio da rua, que está vendendo os seus objetos, é verdade? A população devia pedir o impeachment dele também, viu? Outro enganador, viu? É, né? É, agora, se a nação brasileira fosse um povo de cultura, e tivesse régua na cara, botava nas redes sociais, que amanhã todas as televisão iriam ser desligadas, tá bom? É verdade. Para não ouvir a rainha de Maracatu lá mentir novamente, viu? Ok. Porque ela foi uma tremenda pilantra em enganar o povo, viu? E você vai pintar a cara para tirá-la do poder? Hã? Vai pintar a cara para tirá-la do poder, não é, pinto? Se puder, eu pinto até os pés, viu? A rocha, vamos embora. Até a frente da minha casa eu pinto, viu? Vamos embora. Só sete horas e mais quarenta minutos. Alô, quem é? Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, João Noel. Quem é? É o Emmanuel Hernani, aqui do bairro da Serrinha. Um abraço. Como é que está a Serrinha? Está bela ou está destratada? É, infelizmente, eu posso dizer que está igual a maioria, dos nossos bairros, abandonada pelo gestor público. Essas regionais que têm secretários que só para ganhar o nosso dinheiro. Não serve para nada. É, infelizmente, e o prefeito se esconde, né? Está na Europa, viajou para a Europa. Secretários, essa aqui é a verdade. A limpeza pública é o que é, terrível, né? Exato. Nós temos aqui, João Noel, um canal, um canal que, você sabe que quando chove, aí o povo, infelizmente, por não ter educação cívica, a educação de saber que lixo é doença, vai ter rato, parada, vai escorpiões, e tudo mais de ruim para a nossa gente, para o nosso povo. Mas, infelizmente, isso é a questão de educação. Quando não se tem educação, não tem civilidade, não é verdade? É verdade. Bom, então o povo precisa dizer para si mesmo o que é que nós fazemos quando existe o parlamento. Para que o parlamento...